Você já percebeu que o nosso pensamento negativo, ele às vezes tem mais força do que o positivo? Por exemplo, se você ficar vibrando muito, muito, muito numa coisa que tu não quer, essa coisa vai lá e acontece. Por quê? Porque o teu medo, ele se torna um monstro. E eu sempre digo que medo e ansiedade não combinam com Deus. Então, experimenta trocar o teu medo pela tua confiança. É muito difícil ter confiança quando nós estamos em meio ao caos, quando a gente vê que nada à nossa volta dá certo. Porém, gente, o significado da fé é exatamente isso, é confiar quando nós estamos com o barco pegando fogo. Você já se encontrou em uma situação que você pensou assim, nossa, eu não vou sair dessa situação tão fácil. Eu tô num labirinto. E depois passou e tu pensou, ufa, saí dessa situação. Então, nós, como seres humanos, a gente pode sim temer. A gente pode sim, só que o que a gente não pode é deixar o medo nos dominar. O medo é o nosso pior inimigo. Quando a gente tem medo, o diabinho, ele se aproveita disso e faz com que os monstros da nossa vida, os nossos medos mais profundos, eles cresçam cada vez mais. Então, a partir de hoje, aprenda a substituir... Oi, germano. Substituir o teu medo pela confiança. Confiar em Deus não é tão fácil para poucos. E quando tu confia, acontecem verdadeiros milagres.